E aí, censuradas! Hoje eu vou falar sobre séries adolescentes, do gênero fantasia e que tem personagens lésbicas. Então, se você gostou do tema, já deixa o seu like pra eu saber que vocês querem ver mais um pouquinho sobre isso aqui no canal, tá bom? Vamos pro vídeo! A primeira dica fica por conta de duas inscritas aqui do canal, que são a Ellen Oliveira e a Red Hot. E se chama Charmed. Ela lançou agora em 2018 e é uma série americana de drama e fantasia baseada em um seriado homônimo dos anos 90, que ganhou uma nova roupagem pro século XXI. E o reboot tem o seu lado agressivo, engraçado e também feminista. Na trama, Mel e Maggie são duas irmãs que vivem em uma cidade universitária e se consideram garotas normais até a trágica e misteriosa morte da sua mãe, que vai virar a vida delas de cabeça pra baixo. Curiosamente, uma terceira irmã, a Macy, surge do nada pra ajudar elas a desvendar essa morte da mãe. Nessa jornada, vários segredos vão ser revelados. E as garotas vão se dar conta de que tem habilidades especiais por serem descendentes de uma linhagem de bruxas. Mas com grandes poderes, vem também grandes responsabilidades. E as garotas agora vão ter que lutar contra demônios e criaturas sobrenaturais, ao mesmo tempo em que lidam com a trágica morte da mãe e tentam manter os laços de família unidos. As três protagonistas são personagens femininas fortes e totalmente diferentes entre si. Macy é uma cientista nerd sagaz e intensa de quase 30 anos, que tem o poder de telecinese, ou seja, mover objetos com a sua mente. Ela é doutora de física quântica e se muda pra cidade com um namorado pra trabalhar em um dos laboratórios da universidade. Madison é aquela garota que quer se encaixar de qualquer jeito e tem o poder de ouvir o pensamento das pessoas. Jamel, a lésbica, pode congelar o tempo. Feminista de gênio forte, ela é muito emocional, meio controladora e vai ter uma namorada logo de cara. A próxima série de hoje se chama The Scenera Chronicles. Ela é considerada uma versão teen de Game of Thrones, foi ao ar em 2016 e 2017 e mistura misticismo e tecnologia. Ela foi cancelada depois da segunda temporada, mas está tentando voltar, então vamos esperar pra ver se rola, né? Além disso, a série é baseada em uma trilogia de livros chamada The Sword of Scenera. A história se passa no planeta Terra, em um futuro distante e pós-apocalíptico, no qual um holocausto nuclear e químico fez com que a civilização retornasse a uma espécie de época medieval. Então, milhares de anos após a destruição da civilização atual, três heróis, descendentes da família Scenera, que têm poderes especiais e também a habilidade de remodelar o futuro do mundo, tentam impedir que um exército de demônios destrua o planeta. Recheado de batalhas épicas, a série, que foi gravada na Nova Zelândia, mostra um mundo onde os humanos dividem espaço com elfos, nomos, trolls e demônios também. O relacionamento lésbico fica por conta da ladra Heredia. E ela se revela logo bissexual no início, mas na segunda temporada, ela vai viver um romance com a Lyria. Essas foram as dicas de hoje. Não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber os próximos vídeos que eu vou trazer aqui. E também não se esquece de me seguir nos dois Instagrams que estão aqui na tela, tá bom? Um beijo e até logo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho